Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal InfoDesvenda. Neste tutorial, irei demonstrar como você pode remover o fundo de uma imagem sem utilizar um editor de imagens. Iremos utilizar apenas o nosso navegador com conexão à internet. O primeiro passo a ser feito é clicar no link que encontra-se na descrição do vídeo. Após você ser redirecionado para o site de edição de imagens, clique na opção Abrir imagem e selecione dentro das pastas de seu computador a imagem que deseja remover o fundo. Após selecionar, clique sobre ela e clique na opção Abrir. Ao abrir a imagens, na parte Camada, será exibido a opção de cadeado bloqueando a sua imagem. Basta clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse para desbloquear a edição da imagem. A primeira ferramenta que iremos utilizar é a varinha mágica. Selecione a varinha mágica, caso apareça a propaganda na parte de baixo, clique no x para fechar e exibir a imagem por completo na hora da edição. Após selecionar a varinha mágica, é importante marcar a segunda opção, pois iremos clicar em mais de uma parte da imagem para excluir. Após marcar a segunda opção, vá até a sua imagem e clique nas partes que deseja remover. Iremos clicar na parte de baixo, no local mais claro, uma vez. Clique novamente para selecionar a outra parte. Na parte superior, como existem nuvens e mais pixels, será mais complexo ao selecionar. Ao clicar uma vez, não irá selecionar toda a área. Será necessário clicar diversas vezes nos locais que não está selecionado. Pronto! Após selecionar toda a parte que deseja remover, basta pressionar o delete do seu teclado. Lembrando que caso durante a edição de sua imagem você selecione partes da imagem que não deseja excluir, basta clicar na terceira opção, remove seleções, e ir na parte que você selecionou e clicar para remover as seleções. E para evitar que isso aconteça, você poderá clicar na setinha e diminuir a tolerância. Caso esteja em 30, coloque 25 e faça o teste. Caso não funcione, vá diminuindo a tolerância. Vamos manter o nosso em 30, pois funcionou perfeitamente. E após você pressionar o delete, conseguiu excluir o fundo de sua imagem. Porém, restou algum detalhe, no caso, uma parte da nuvem. Pressione o CTRL D para desmarcar a seleção. E vamos selecionar a ferramenta borracha. Após selecionar a ferramenta borracha, você pode clicar no ícone de setinha e alterar o formato da borracha. E vamos colocar a primeira opção número 50. Basta clicar sobre os detalhes e aplicar. Caso você queira fazer um acabamento mais profissional, poderá utilizar o scroll do mouse para girar e dar zoom na imagem. E para movimentar-se dentro da imagem, pressione a barra de espaço do seu teclado. Ao momento que virar uma mãozinha, poderá clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar a imagem. Após a edição da imagem, para salvar sem o fundo, será necessário clicar em File, selecione a opção Salvar. Será necessário marcar a opção PNG, pois caso você marque JPG, será exibida uma imagem com fundo branco. Então, para salvar uma imagem sem fundo, selecione a opção PNG e clique em Baixar para o seu computador. Após que sua imagem já foi salva no computador, vamos abrir e ver o resultado. Clique novamente em File e clique na opção Nova imagem. Clique em Abrir imagem. Vamos selecionar a imagem e clicar em Abrir. Reparem que a imagem está sem o fundo. Caso você queira colocar um fundo diverso em sua imagem, iremos fazer o seguinte procedimento. Pronto, clicar duas vezes no cadeado para desbloquear a imagem e clicar na opção Maisinho para adicionar uma segunda camada. Clicar em Imagem e buscar uma imagem em nosso computador. Vamos selecionar uma imagem de praia. Clicar em Abrir. Ao abrir, basta posicionar o mouse nas laterais da imagem e aumentá-la. Pronto. Após aumentar a imagem do tamanho que encaixa em seu personagem, basta clicar na lateral, sobre o seu fundo principal, manter pressionado e arrastá-lo para cima. Após esse procedimento, basta clicar na opção File, Salvar, selecionar o formato que deseja salvar. Nesta parte, você poderá salvar em JPG e clicar em Baixar. Após baixar, vejam o resultado de nossa imagem editada. Espero que este tutorial tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou? Se inscrevam em nosso canal. Deixe um like no vídeo e um comentário. Pois sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes para o nosso trabalho.